Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 29 de outubro de 2024, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu tô gravando um pouco mais cedo que de costume, porque vocês sabem, eu tô nos preparativos aqui pra minha viagem, esse vídeo vai ser curtinho também, os próximos vídeos todos vão ser curtinhos, até eu chegar lá em Kiev, estar estabelecido lá no hotel e voltar a fazer os vídeos normalmente. Essa semana vai ser mais vídeos mais curtos, mas depois a gente volta no padrão normal, né? Bom, o que aconteceu aqui? Continuam as operações na faixa de Gaza, principalmente aqui no campo de Jabalia, Israel continua várias operações por aqui, também muitas operações aqui no sul do Líbano, né? Israel controla uma área cada vez maior aqui no sul do Líbano, recentemente pediu aqui pra várias cidades se afastarem daqui, e em paralelo continua também o lançamento de foguetes e drones do Hezbollah contra áreas no norte de Israel, né? Bom, o que a gente teve de novidade na área diplomática foi uma lei aprovada em Israel que baniu a UNRWA, a agência da ONU que ajuda os palestinos ali, que ajuda o Hamas na faixa de Gaza, né? Eu concordo que é um absurdo isso daí, tava demorando muito, eu acho que as Nações Unidas como um todo deveriam ser banidas, não tão servindo a propósito nenhum, a gente já percebeu que virou uma armadilha socialista que não chega a lugar algum, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, meu irmão Ricardo que está em Israel, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente tem aqui informações de muitos drones sendo usados pelo Hezbollah no norte de Israel, aqui uma interceptação feita ali perto da cidade de Nahariria, lá no norte de Israel, aqui o drone... O drone chegando aqui e sendo atingido, né? antes de chegar na ponte aqui, que ele provavelmente era o objetivo do drone, foi atingido e explodiu no ar, né? Então uma excelente interceptação ali de Israel, mostrando aqui o drone chegando perto ali, e sendo atingido por alguma coisa, e sem causar dano nenhum ali nessa estrutura aqui, parece uma passarela, uma ponte ali em Nahariria, né? Bom, também teve aqui o Iron Dome atuando lá no norte de Israel, com um monte de mísseis ali do Hezbollah. O choro do bebê ali, coitado, deve estar assustada a criança, né? E dá pra ouvir ao fundo a explosão dos foguetes ali, do Iron Dome na região ali norte de Israel, né? Realmente continuam esses ataques do Hezbollah, né? E aqui continuam as ações israelenses lá no sul do Líbano, né? O Israel mandou evacuar mais uma série de cidades aqui, são essas cidades marcadas com uma boiazinha aqui, tanto aqui nessa região aqui do sul do Líbano, quanto um pouco mais acima aqui, depois desse rio que faz a divisão aqui do sul do Líbano, né? De qualquer forma, são áreas que Israel pretende avançar por aqui, né? A gente vê aqui que a área ocupada por Israel está crescendo cada vez mais um grande saliente aqui em direção a essa cidade de Qiyan aqui nessa região. Israel está avançando por aqui, né? Bom, eu não cheguei a mencionar isso, mas também aqui na faixa de Gaza tem várias operações israelenses aqui. Aqui a gente não tem nenhuma novidade significativa, né? Lá no norte, continua aqui as ações israelenses. Isso aqui é uma imagem dos soldados israelenses ali na cidade de Cafarkila, aqui no sul do Líbano, né? Mostrando aqui os soldados fazendo operações ali na região, só para indicar realmente que eles estão agindo ali naquela região. Atividades da 70ª, 69ª Brigada ali no sul do Líbano, fazendo operações por ali, né? Aparentemente em locais que já estão dominados, tá? Dá para ver que os soldados andando muito tranquilamente, sem uma formação defensiva clara, ou seja, isso aqui são áreas que já foram dominadas por Israel e eles estão só fazendo a varredura, provavelmente, para ver se ainda tem algum elemento do Hezbollah por ali, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem do sargento, do general, desculpa, do general Rezi Halev, falando aqui sobre as armas encontradas ali no sul do Líbano. Dá para ver aqui um monte de armas e túneis que foram identificados e o Hezbollah estava preparando para fazer um ataque no norte de Israel, né? Ou seja, havia toda a preparação do Hezbollah para um ataque. Felizmente, Israel fez a ação antes disso, né? Ou seja, conseguiu prevenir esse ataque do Hezbollah no norte de Israel, que já estava planejado aí, iria acontecer, como a gente falou, no aniversário do 7 de outubro, por isso que Israel se viu obrigado a usar o esquema dos pages e coisa e tal e a destruir as atividades ali do Hezbollah ali no sul do Líbano, exatamente para evitar esse ataque do Hezbollah ao norte de Israel, né? Então, eles estão falando aqui sobre o pessoal ocidental, que fala que o que a gente está fazendo aqui, eles mostrando aqui toda a estrutura que tinha ali do Hezbollah na região para fazer o ataque no norte de Israel. É um vídeo relativamente longo, eu não vou tocar todo para vocês aqui, mas esse é o argumento dele, né? Bom, o estudo para o estudo da guerra não traz nenhuma novidade aqui, não fala nenhuma coisa que a gente já não tenha falado nos outros vídeos, né? Bom, a gente tem a informação de que o Nain Kassem, que é o vice-secretário-geral do Hezbollah, se tornou o novo líder do Hezbollah, né? O pessoal ali, o pessoal dos coveiros lá de Uganda já estão se preparando para fazer o enterro dele, eu espero que ele já tenha feito o testamento, já tenha deixado as coisas dele todas em ordem já, né? Porque o cargo de chefe do Hezbollah não costuma durar muito tempo, né? Ah, outra coisa, ele não está no Líbano. É lógico, ele já saiu de lá, ele não é bobo, né? Ninguém é maluco de ficar ali, né? O pessoal está se perguntando aqui no Oeste quem é o Nain Kassem, que é o novo líder do Hezbollah, depois de terem sido dois líderes ou três líderes eliminados em sequência. Esse cara, o Kassem, ele vem de uma família ali da cidade de Farfila, na fronteira com Israel, e se criou em Beirute, né? E já fez três pronunciamentos televisivos, ou seja, é um cara atuante lá no Hezbollah. Vamos ver quanto tempo ele dura. Mas ele já vazou de lá, ele não está mais no Líbano já, tá? Bom, a notícia mais relevante do dia foi justamente que o parlamento israelense aprovou uma lei que basicamente torna a UNRWA uma entidade ilegal em Israel, né? Todas as atividades da UNRWA na presença de Israel devem cessar imediatamente. Não teve nem chance de não passar essa lei. Passou com muitos votos lá no Knesset, porque a UNRWA é o Hamas, né? Eles estão usando o Hamas. O Hamas e a UNRWA é a mesma coisa, no final das contas. Todo o processo, o modelo de negócio que eu falo pra vocês, dá muito dinheiro pra esse pessoal, né? O pessoal riquinho, esquerdista, aqui do ocidente, fica com pena dos palestinos, manda dinheiro pra lá, que é interceptado pela UNRWA e pelo Hamas. Os palestinos continuam miseráveis e morrendo de fome, mas o pessoal da UNRWA, o pessoal da UNRWA, ganha muito dinheiro com isso, né? Já tem inúmeras evidências de ligação da UNRWA com os terroristas palestinos, então eu concordo que foi uma decisão perfeitamente razoável de Israel, né? É lógico, o mundo todo ficou contra isso daí, achou um absurdo, teve muitas críticas a essa ideia de Israel de tornar a UNRWA uma entidade terrorista e, portanto, praticamente proibir, né? Em última análise, isso vai fazer com que a UNRWA tenha que acabar, não vai poder funcionar nem em Jerusalém, nem em Gaza, nem na Cisjordânia, ali na Judéia e Samária. Segundo, dizem os Estados Unidos, isso pode ter implicações na lei americana, ou seja, os Estados Unidos estão ameaçando retaliação a Israel por conta disso daí. Mas a gente sabe, realmente a UNRWA é uma entidade terrorista, a gente sabe disso, a gente viu o pessoal da UNRWA ajudando os terroristas no dia 7 de outubro, a gente já viu várias evidências de comandantes do Ramais que, na verdade, são empregados da UNRWA, ou seja, existe uma sinergia muito grande dessas duas entidades lá na faixa de Gaza, um absurdo isso. Também a questão sobre, ah, vocês estão preocupados com a ajuda humanitária? Pergunta para a UNRWA por que tem um monte de ajuda humanitária apodrecendo ali e eles não fazem a entrega para os palestinos. De novo, o que acontece no final das contas é que a UNRWA e o Ramais é uma entidade só, um grande golpe para roubar dinheiro da esquerda ocidental. O pessoal da esquerda quer ajudar, o pessoal manda dinheiro de doação, os países do ocidente mandam dinheiro por pressão de grupos políticos esquerdistas, e esse dinheiro todo é capturado por essas entidades terroristas por lá. Então, acho que Sael está absolutamente certo, tinha que fazer isso mesmo. Aqui tem uma comparação dizendo que, olha só, compara a UNRWA com todas as outras entidades da ONU. A ONU tem várias entidades desse tipo atuando em vários lugares do mundo. O número de refugiados que são atendidos, 5,4 milhões pelo UNRWA, principalmente ali na Palestina, ali na faixa de Gaza, 70 milhões no resto do mundo. Tem 1,2 bilhões de fundos só na UNRWA, o que dá 220 dólares por refugiado. Aqui é 121 dólares por refugiado, ou seja, metade do que a ONU gasta na faixa de Gaza é o dobro do que ela gasta em qualquer outro lugar do mundo. Em número de pessoal, aqui você tem uma pessoa da UNRWA para cada 180 refugiados. No resto do mundo, é uma pessoa para cada 4 mil refugiados. Ou seja, não faz sentido nenhum ter tanta presença da UNRWA ali na faixa de Gaza. E no final das contas, acaba mantendo esse refugiado, esse eterno estado de refugiados lá da faixa de Gaza. A gente já falou isso, é uma coisa muito curiosa. O campo de Jabalia, você vai ver, isso aqui é uma cidade, é um bairro, não tem refugiado. O campo de refugiados de Jabalia não existe, já virou uma cidade isso. Eram refugiados há, sei lá, três gerações para trás, agora não são mais. Mas na faixa de Gaza continua tudo com o nome aqui. Campo de refugiados de Axi Chate, campo de refugiados de não sei o que lá. Um monte de campo de refugiados que na verdade não são mais campos de refugiados, mas mantém o nome por quê? Porque traz mais doação, traz mais dinheiro, alimenta o modelo de negócio deles. Israel fez muito bem, tinha que anular mesmo a UNRWA, já passou da hora de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.